Tô namorando uma moça nesse lance de ficar Mas agora o pai dela começou a mencionar Tanto tempo namorando, tá na hora de casar Casamento é compromisso, é duro de aguentar É duro de aguentar, é duro de aguentar Casamento é compromisso, é duro de aguentar É duro de aguentar, é duro de aguentar Casamento é compromisso, é duro de aguentar Gosto de ficar com ela, ela de ficar comigo Do jeito que tá, tá bom, é o que eu sempre digo Tem gente casando hoje, amanhã já quer largar Casamento é compromisso, é duro de aguentar Casamento é uma surpresa, vem num pacote fechado Tem a sogra encrenqueira, vem uma ala do cunhado Eu não quero essa encrenca, deixa essa encrenca pra lá Casamento é compromisso, é duro de aguentar É duro de aguentar, é duro de aguentar Casamento é compromisso, é duro de aguentar É duro de aguentar, é duro de aguentar Casamento é compromisso, é duro de aguentar Essa noite eu tive um sonho, que foi de arrepiar Eu de terno e gravata, tava pronto pra casar E bem na hora do sim, eu consegui escapar Acordei e descobri que até em sonho é ruim casar É duro de aguentar, é duro de aguentar Casamento é compromisso, é duro de aguentar É duro de aguentar, é duro de aguentar Casamento é compromisso, é duro de aguentar Essa noite eu tive um sonho, que foi de arrepiar Eu de terno e gravata, tava pronto pra casar E bem na hora do sim, eu consegui escapar Acordei e descobri que até em sonho é ruim casar É duro de aguentar, é duro de aguentar Casamento é compromisso, é duro de aguentar É duro de aguentar, é duro de aguentar Casamento é compromisso, é duro de aguentar Oi, é duro de aguentar, viu? Obrigado.